Sinto-me feliz por estar amando Estou alegre por viver assim Quem há tempo vinha sonhando O que está junto de mim Nunca imaginei Conquistar alguém Para ser a vida Meu eterno bem Só tenho a pedir a Deus Para sempre conservar Este amor sincero Que penso nunca terminar Sinto-me feliz por estar amando Estou alegre por viver assim Quem há tempo vinha sonhando O que está junto de mim Nunca imaginei Conquistar alguém Para ser a vida Meu eterno bem Só tenho a pedir a Deus Para sempre conservar Este amor sincero Quero que penso Nunca terminar Sinto-me feliz por estar amando Estou alegre por viver assim Quem há tempo vinha sonhando O que está junto de mim Nunca imaginei Conquistar alguém Para ser a vida Meu eterno bem Quem há tempo vinha sonhando O que está junto de mim Por estar amando Estou alegre por viver assim Por estar amando Estou alegre por viver assim Por estar amando Estou alegre por viver assim Por estar amando Estou alegre por viver assim